E aí galera do canal, eu vou postar um negócio no Instagram lá, que eu postei vídeo lá no canal lá, e saiu dois vídeos, ontem e hoje. Quer? Vai pro caminhão lá nesse. Ô mais, você vai descer? Não sei. Eu vou descer, tá? Olha esse cor. Eu não entendi o que ele bala. Eu não entendi o que ele bala. Tá bem longe? Tá bem longe? Roubou minha câmera. É? A câmera dos tech pics assim, ó. Ah, puta merda. Uma tech pics assim, tá aí? Aí ele foi lá e roubou. Ah, puta merda. Lá de casa. Mesmo ter que ter sido tudo. Vou botar ali? Tá. Deixa eu ver. Vem. Ó. Vixe. Vou ver a tosse dela. Ele tem debaixo da casa dele, uma loja, e aluga pra uma fábrica de salgados. Fizeram um de FTP, repenham lá dentro, venderam ele e o filho, abaixaram a porta, roubaram um valor em dinheiro. Pouco dinheiro, mas roubaram. E levaram o carro deles, só que eles não conseguiram levar o carro, ficaram nervosos, eu acredito eu. E levaram as chaves da loja, o portão e do carro. Teve até pedido de reforço na segurança na Câmara dos Vereadores. Encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança e à Polícia Militar de Mimoso. A polícia já respondeu que ia fazer a ronda duas vezes na semana. Só que pra gente não adianta por quê? Quando a gente paga a ligação pra com ele, você pede o socorro na hora do acontecido, quando a gente presenciou o assalto, a gente ligou na hora do acontecimento. Aí ele foi lá em casa e contou pra ela o negócio. Você tinha falado pra ele que você levou pra ele. Aí a mamãe falou assim que ele vai voltar pra casa de Deus e tal. Aí ele começou a chorar, mas mesmo assim, meu dia, ei, meu amor. Aí levou, levou, levou. Levou, né, daça. É foda. É foda, na moral. Mãe, tô escantando, mãe. Pode dar uma caixinha com ele. Eu não entendi o que ele bagulho. Deixa ele carregar. Deixa ele carregar. Deixa ele carregar. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tomar muito açucar O DT primeiro chegou que estava e eu tomei banho E ele ficou bom Ficou bom? Ficou Porque você foi sozinha Aham Aí tomou banho tranquilo Tomei Doido pra tomar um banho logo? Tem muita gente pra dar banho, entendeu? E eu tava doida pra tomar banho Aham Tem gente que toma banho na cama E você não podia tomar na cama, tia? Ai que burro Só quem toma na cama é quem Geralmente é Quem não consegue andar, né? Não pode levantar Eu tinha que levantar Você se mostrou forte Mais ou menos Tinha que levantar Porque... Ai depois A enfermeira Procura Andar bastante aí o corredor Pra... Evitar de tirar gás Tá cheirando muito gás, não tá? Deu, mas não A dor que eu senti não foi de gás, não Foi de soluço Foi de soluço, né? É... Eu não... Eu não tô falando É doido pro Rogério Pernal Ele falou Por quê? Ele perguntou se eu tinha conversado Depois, ou seja Eu não conseguia nem falar Eu não comecei nada não E... O que me dê Não foi gás, não Foi de soluço Deu muito soluço Eu sou do ser mais um tempo É... O que eles falaram É... Ele ficou sem... Ele foi impressionado A gente fez foi impressionado Porque... Não é normal pra ser isso É normal pra casa É normal pra casa É normal pra casa A gente não pode tomar água Não pode dar água Aí... A hemorbrina aquilo Eu... Eu... Eu ficava desesperada Por que a água Eu pedia tanta água Eu premei Eu premei Não pode E ela falava com a caminheirada lá Não pode dar água a ela Se der água a ela Eu paguei um choque Não é normal pra ficar Ah... Puta merda Fala a minha na casa A gente tinha uma moça lá Ela tava com a mãe dela Passando a noite lá Aí ela pegava a carne de peixe de minha Ela molhava o homem na cama Na água Aí ela só molhava assim Passava aqui né É... Molhava assim É... É... A dor Ele queria aliviar aquela... A dor Ninguém... Ó... Quem tava ali Ninguém comia Porque eu... Era eu gritando E a outra moça E a outra moça Uma outra moça Que tava do outro lado Que ela tava... Sofrendo acidente Carro Ela tava toda quebrada Daqui pra baixo Que você ia Batilha Nostra É... A caminhonete pra trás Bateu de frente no caminhão Na BR-100 Do outro lado Ela... Duas amigas dela morreram Ela... A hora que ela viu Que ela ia bater Ela tava sentada atrás Ela jogou as pernas assim Do banco E aí se empolheu Foi que salvou ela Foi que salvou ela É... É... Mas ela ficou toda quebrada É... Mas salvou Eu contei pra Isabelle Tchê A Isabelle... Desbloqueou o Facebook Acho que a Isabelle Manda uma mensagem pra ela Pra sua menina Ela vai ficar agora A pouquinho a pouquinho Não sei como é Ela vai vir sim Vai vir sim Vai vir sim A mãe vem aqui no sábado de manhã? Não Vem não? Não sei sim Eu sei que ela tinha na minha irmã É mesmo? Ela... O que é que ela... Ela deu vontade de des様... Como assim gente? É... É a... É... O que é que ela deu vontade de des様? É assim, quando faz assim, você faz, faz. Não acerta. É assim, quando faz assim, você faz, faz. É assim, você faz, faz. É assim, você faz, faz. Ela não tá, ela não tá, ela não tá seguindo, você tá, ela não tá seguindo. Aí ela foi, brigou comigo, ficou corrada de mim. Mas você sabe que você tava certa. Ah, quer dizer, eu acho que eu tive uma atitude assim, eu fui mãe e pai na hora. Foi mesmo. Eu tomei uma atitude, porque se eu deixo, ela ia ficar aqui, ela ia ficar aqui, ela ia ficar aqui, ela ia ficar aqui. Ele ia ficar, é muito fácil, eu quero ir pra casa da menina, dorme lá, dorme com ela. Não ia casar nunca. Tem razão. Comer. Então a manjoguinha, tão legal. Aos, 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 aos Ela, 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 ela. Ela, 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 ela. Ela, 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 ela... Ela, 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 ela. Tá mais tranquila hoje. Tá me ouvindo? Você tá mais tranquila hoje? Eu não entendi aquele bagul... Então, me volta o papo agora, trameleão, A CIDADE NO BRASIL 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 essa semana é dois dias que eu saí sexta-feira foi no ano se é morte de dia faz o dia inteiro mas eles recomendaram o óculos já vai usar aqueles óculos agora de grau vai ficar chique pô tá ali ver televisão ainda mais que você precisa agora né no médico mesmo entendeu que o médico ele passa uma visão pra gente fazer é aí eu fui lá marcar porque o último óculos que eu fiz eu acho que não ficou bom ficou bom não não ficou eu não consigo eu acho que deu alguma coisa errada tem alguma coisa errada que eu tô eu uso mais o meu antigo ainda que o outro ele não dá uma visão assim ampla igual que você quer é eu leio melhor com o meu antigo do que o novo então por isso que eu marquei o exame quando eu vou fazer os exames tudo de novo aí quando eu pra ver o que é que e vou levar né quando eu for lá e a few moments later lá na que passar e no final é a última coisa que a gente a consulta é com a médica é com a médica que faz exame é aí faz um monte de exame mas não é tudo um dia só não porque tem um dia que a gente faz que tem um monte de colírio no olho que a gente fica um tempão assim quase no caso não enxergando nada a gente não pode nem sozinho tem que ter que ocupar mas você foi sozinha não eu fui marcar ainda mas se ela como eu tiver um troço se quiser que eu vou você bom mas como que você vai falar eu não tô não tem gente tem como que você vai falar você tem como se ligar não primeiro eu vou fazer um ainda depois que eu fizer esse primeiro aí se marca um outro aí você me fala aí depois que a gente faz esses exames aí se marca com a oftalmologista que é a médica mesmo de ódio aí ela avalia tudinho aí no dia que eu for com ela aí eu vou levar meu óculos vou levar o papelzinho todinho que que passou da outra vez que o o outro a fabiana ia operar aí eu não posso saber não sabia não o fabiana não falou nada que operar não e realmente a fabiana tinha comentado comigo que esqueceu de falar pra Ioni que operar ela avisou de última hora pra mim também era seis horas quando a sexta-feira ela falou assim não vem pra cá na sexta eu falei irmão eu vou mas vou ter que trabalhar de manhã ela falou tá bom vem dorme aqui você pega o dinheiro cinco e meia e vaza pro seu trampo de manhã com o bebim aí eu fui lá fiquei lá dormi lá eu falei cinco e meia até gravamos um negócio lá fiquei conversando com ela lá comei conta dela aí de lá eu peguei o antes soltei lá onde com o lapé do bebim e trabalhei com ele foi lá na 1.5 cara operou foi na 1.5 e aí foi tudo certo naia é bom tia só que chocolate a e 20 anos tá bom cara pode casar a tia você casou com quantos anos foi com 20 anos não foi mais tarde né eu tive a rosa com eu tive a rosa com 25 anos 25 na outra semana eu fiz 26 eu morava ainda lá mas cê não casou não só morava junto né não ainda não aí depois quando a rosa tinha um ano não eu tive a rosa com 24 anos quando a rosa tinha um ano de idade de dois meses é que eu e a e o pagão o agil foi morar junto aí morou junto cê vê ele ainda subiu subiu no mundo diz a rosa que eles ele nem conhece as netas nossa que vovôzão que vovô né já se reuniu com a equipe ela considerou a rosa com o amor é a rosa com a avô é a rosa com a avô nossa rosa tem paixão naqueles crianças ele é apaixonado gosta demais ele fica doido quando ela chega aí fica com saudade igual eu Tia, parece que você tá meio triste com o negócio do Lelé com eles. Ele não te ouviu não? Ele se expôs em reação de nada não? Quando você falou com ele no telefone? Não, ele não viu sim. Eu vi. Agora é chato. É, mas... Ele... Eu preciso de uma ideia. É, eu preciso de uma ideia. Ninguém pode acertar com ninguém. É, ninguém pode acertar com ninguém. É. O Bibi falou uma coisa comigo. Partiu dele. Tem que ser da pessoa. Eu acho que aquilo tá ruim, né? Ah, na véssima. A única coisa que eu não gosto é dizer alguma cacete. É mesmo? Eu também não gosto não, mas eu detesto. Mas não tem jeito, tem que levar a canção. Não é? Pede vinho, almoçar em casa, é lógico. E gasta gasolina. Gasolina cada um dia que tá. E as coisas difíceis aí que tá. Tem que lutar, né tia? É. E o ó... Tem que deixar com a cancion de professora, mas eu deixo em casa. Pega na Laura... Ao andar Chief, ops... Pega em eu andando e falar outro comigo. Eu, vim, com o 3, Nat Neela. Essa coisa mais fazê o que? Eu tirei ele do meu Facebook. É mais ou menos! Muito fresquinho aqui Eu posso ver que cada dia é mais? Pode, ué! Só que lá só que eu vou levar, né? Vou pegar essa clave, tá? A tia tá com uma cara meio que tipo assim Pô, não queria ficar com a vossa Não queria não, né, tia? Não, não é qualquer coisa! Prende e sai mesmo, tem razão Não, é o próprio céu Mas o mal pra sair no final de semana É mesmo? Sábado e domingo, tá aí HELLO DOC Esperamos! No dia 10 tá aí hein É essa lá vai, né? Essa lá vai, né? Ela tem que vir É, ela tem que vir Obrigado.